oi gente tudo bem estou aqui pra fazer um vídeo pra vocês que é da de mostrar pra vocês uma animação que eu fiz no stick draw mas antes eu tenho que te mostrar o stick draw um negócio de você onde você faz uns vídeos de animações de stick eu vou mostrar pra vocês animação random bits foi o primeiro que eu fiz aqui a animação random bits o fim tchau oi 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 oi